Sabe aquela máxima, o direito de um termina onde começa o do outro? Quando o assunto é liberdade de crença, isso nem sempre é respeitado. Não são raros os casos em que a mesma pessoa que defende essa garantia discrimina quem tem uma religião diferente. O exemplo que você vê agora vem do Ceará. Essa história começou quando Sebastião recebeu em casa a visita de fiéis da igreja Testemunhas de Jeová. E aí me ofereceram a proposta de uma vida aqui na terra, sem nenhum problema. Ia haver um reino que ia trazer paz, segurança, prosperidade, resolvendo os problemas. Então isso era uma mensagem que eu queria ouvir. Foram 10 anos praticando intensamente a doutrina em Fortaleza. Tanto que Sebastião chegou à condição de servo ministerial, o cargo alto na escala da igreja. Mas por divergências internas, ele se desligou do grupo, a chamada desassociação. Foi aí que tudo mudou. Ninguém mais me cumprimentava. Na rua, no trabalho, em qualquer lugar, num restaurante onde eu estava lá, a Testemunhas de Jeová não falava mais comigo. Por orientação dos líderes religiosos, até parentes teriam deixado de falar com Sebastião. Ele conta que foi agredido verbalmente na rua e que chegou a ser ameaçado por ex-colegas de igreja. O desassociado se sentiu vítima de preconceito e, por isso, decidiu levar esse debate ao Ministério Público Federal. Uma das partes se sente vítima e desrespeitada em seus direitos, enquanto a outra argui igualmente o direito a exercer livremente a sua crença religiosa e também fazer a divulgação dela, enfim, pregar os princípios da sua religião. Princípios que, em alguns casos, seriam marcados pela rejeição aos que não fazem parte do grupo. É o que explica este especialista em estudos das religiões. Um dos grandes obstáculos à questão da tolerância religiosa é justamente o caráter sectário de indivíduos ou de grupos ou de toda uma religião, que se apresenta em sua pregação como a única necessária e essencial para a salvação. E quem não for desse grupo religioso está fatalmente perdido para Deus. Histórias como a de Sebastião foram relatadas em um processo julgado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife. Os chamados desassociados queriam que os líderes dos testemunhas de Jeová fossem proibidos de incitar o que, para eles, seria discriminação contra ex-integrantes. Uma discussão difícil, envolvendo dois valores previstos na Constituição. O combate ao preconceito e o direito à livre expressão religiosa, que foi o que prevaleceu neste caso. Não configurando crime, caso em que seria pacífico a responsabilidade dos religiosos, mas, por absurda que pareça ser, a religião, para os olhos de quem professa a outra querença ou nenhuma, essa é uma das liberdades mais fundamentais que existe na sociedade e ela, nesse caso, está totalmente intocada. Com base em parecer do Ministério Público em defesa da liberdade de expressão religiosa, os desembargadores da 4ª turma decidiram extinguir o processo. O Brasil republicano, o Brasil república, separou o Estado da Igreja. E isso foi muito bom. Nós não podemos interferir em questão religiosa. Apesar da derrota nos tribunais, Sebastião não desiste de lutar contra o que considera intolerância. Por isso, fundou a Associação Brasileira de Apoio a Vítimas de Preconceito Religioso. Então, a associação é um instrumento muito importante porque ela é a primeira associação no Brasil que vai tratar desse tema, que é um tema tão delicado, mas que se faz necessário nesses dias de hoje porque é inadmissível que uma religião não aceite que seus membros saiam das suas fileiras. Legenda Adriana Zanotto